Nesse semestre, nós aprimoramos a nossa página do Rotas. Não sei se vocês receberam os informativos que nós fizemos a divulgação de uma nova orientação. Nós criamos aqui um novo menu dentro da página do Rotas de orientações básicas para a construção da sala virtual de uma disciplina. Ao longo do semestre, nós visualizamos e classificamos quais seriam as principais dúvidas dos professores ou da comunidade em relação à construção dessas salas. Então, nós fizemos uma compilação desses materiais, selecionamos alguns materiais a partir dessas dúvidas, atualizamos alguns tutoriais e disponibilizamos aqui para que vocês possam ter um referencial de como construir essa sala. São sugestões, na verdade, recomendações, algumas orientações que vocês podem continuar consultando aqui na página do Rotas, além daquelas que nós já tínhamos disponíveis, a partir do banco de soluções e de todas as ferramentas e os tutoriais que foram disponibilizados. Essa é uma informação importante, inclusive, para quem tem na sua disciplina usuários com o mesmo perfil de edição, ou seja, o tutor com o perfil de edição, outro professor dentro da disciplina que tem o perfil de edição, porque todas as orientações que nós damos aqui, por exemplo, a questão do backup, a questão de evitar armazenar os vídeos dentro do Moodle, isso não significa que a partir de agora o aluno vai deixar de assistir vídeos. Na verdade, você pode continuar disponibilizando os vídeos, as suas videoaulas, desde que você disponibilize o link dessas videoaulas, e não mais o arquivo para o download dentro do Moodle, dentro do Aprender. Então, é importante que todas essas nossas orientações cheguem a todos aqueles usuários da sua disciplina que você faz o gerenciamento e que tenham poder de edição. E também, um outro cuidado é que dar o poder de edição a algum usuário significa que ele pode fazer tudo dentro da sua sala. Então, nós tivemos algumas pedidos de socorro ao longo do semestre, de repente, um outro colega que dividia disciplina, excluiu, portanto, todas as mensagens de um fórum. É importante dizer que, a partir do momento em que eu excluo uma atividade, excluo algum recurso dentro do Aprender, o sistema não permite que eu retome essa ação. Então, esse poder de edição, além de ser uma questão de segurança, é uma questão também de cuidado, para que você possa orientar exatamente quem terá esse poder de edição dentro da sua sala. E aí E aí Tchau.